O que foi? Vamos conversar? Vamos conversar com a mamãe? Vamos? É? É? Conversa com a mamãe? Não, não quero, não quero, não quero conversar. Não quero conversar, não. Não? Tá bom, então não vamos conversar não, tá? Tá bom, vamos trocar fraldinho então. Só trocar fralda, sem conversa? Hum? Sem conversa? Tá bom, sem conversa então. Sem conversa? Sem conversa? Opa, saúde? Saúde? Sem conversa? Sem conversa, tá mamãe? Ei! Ei! Oi! É? Cadê seu irmão? Cadê seu irmãozão? Sim? Tá lá fora? Tá lá fora? Cadê seu irmãozão? Olha quem saiu do banho, ó filha. Como é que saiu do banho, gente? Meu big brother! Ei! Meu big brother! Ei, meu irmãozão saiu do banho, filha. Fofinha! Você é mais fofinha! Ei, é de fofinha! É muito fofinha! É de muito fofinha! Ei, eu acho que é hora de você ficar aqui, porque... Você precisa de comer e você tem que ir para a casa hoje. E aí? Ei! 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 Ei!